Fala rapaziada, saiu nova parte do Teio nos Pais das Maravilhas, né? E não pode ter, não pode deixar de ter, né? É o entretenimento que é igreja, isso aqui eu vou passar as fases, vai ficar aqui como vocês passarem Mas eu não vou ver como passa, eu vou tentar até passar, né? Então vira um entretenimento pra vocês, obviamente eu não vou passar mais de... Muitos minutos, sabe? Pô, não é possível, né? Não é possível que eu vá passar... Tantos minutos... Vamos lá, voltando aqui, deixa eu analisar, dando uma análise melhor Eu sinto que se eu começar por aqui, tá ligado? Olha só, olha minha play, começo por aqui, ó Aqui é outra pegada já, já ficou outro jogo Outro jogo já, mano, já é outro jogo Olha aí, ó Olha agora, olha agora Ganhei Passei, porra Olha aí o que eu falei pra tu Mano, aqui é igreja, tá ligado? Eu não passo muito tempo Eu não... Mano, eu sou ligeiro Eu sou ligeiro Eu... Com flash Próxima partida Já vamos nós Aqui é muito simples Já veio pra cá O quê? Vou pra cá Fui pra cá, muito simples Pra cá Pra cá É meu É meu Pela minha lógica mental O que eu tenho que fazer é muito simples Por que parou? Ué, o que é isso? Tá Lado esquerdo Pra cima É É, eu não sei, cara É muito simples pra mim Tudo isso aqui Eu acho que é porque eu nasci Numa época difícil, né, velho? Pra mim tudo é instantâneo Já passei... Opa Aqui, né? Já passei aqui, ó Direto Esse é outro Aqui então, né? Se não é aquele, é aquele Pronto Dito isso, eu sou nego, velho É só voltar Aqui Tem que ser o de baixo Se o... É, é agora Calma Calma Sem pa... Mano Tranquilos Estamos tranquilos Estamos tranquilos Toma Passei Ué Caralho Então é o de cima Só pode ser o de cima E já que é o de cima De lado É, nunca foi esse Tem que ser esse Falei? Eu conheço Eu conheço, tá ligado? Poxa, como assim? Só um prêmio Tem mais? Ah, não, cara Ah, então O que eles querem dizer É que são três prêmios Aqui é outro prêmio, no caso Eu não peguei Eu só peguei um prêmio Ó Tem três Eu peguei um Fiz merda Tem outra rota, né? Vou ver, vou ver Começa por aqui Aí a outra rota É a mesma coisa Por cima Só que dessa vez Eu vou pra cá E a gente acaba o jogo aqui O que o f... Se eu voltar pra cá Caralho O que tá acontecendo? Toma Eu descobri Descobri outra rota Já descobri Eu descobri Eu descobri Ok, ok Já achei uma Eu venho pra cá Agora eu volto Agora eu tenho que achar ele Deve ser esse Eu vou descobrir Eu já fiquei... Beleza, beleza Eu descobri Eu descobri Ó, ó Poxa Esse é outro Esse é outra pegada Então é aqui Tem que ser aqui Beleza É isso Eu tô falando, cara Eu descubro ao vivo Eu não fico vendo no Google Eu descubro ao vivo, cara E o YouTube é raiz Esse aqui eu já... Ó, ó, ó O meu que é muito alto, ó Pss, 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 pss Aqui, ó Já descobri Toma 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 Ah, tá aí, ó Caramba Beleza É preciso de paciência Seu cachorro latiu ali Eu desfoquei Beleza Ah, é aqui, ó Pô Pô Ó Acabou Agora a gente é vitorioso, chat Acabou, ó lá Aqui, ó Agora é impossível perder, ó Ó Ó Pô, não tem como, né, velho Toma Obrigado Tem mais, hein Tem mais Pô, tá meio atrasado esse Mad Hill que o jogo deu, né É food pra mim Então vamos lá Ué Ué Isso aqui é brincadeira A gente tem que entrar aqui, né Ah, ótimo, maravilha Perfeito Tranquilo Vou mostrar a vocês o que é talento Tchau 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 Amém. Caralho, eu sou muito burro. Era só isso. Caralho. Fiquei baixo, hein? Ah, tá tranquilo. Já foi. Já foi. Já foi, mano. E eu aqui, caralho. Qual é a... É porque é tão simples que é difícil, né, velho? Já foi, né, aqui. Pronto, falta agora só esse. Esse aqui é brincadeira. Ó, toma. Aí aqui... Tá. Olha só. Um já foi. Agora eu tenho que analisar lá o outro. É só isso. Não tem segredo. Não tem segredo. GG. Já foi. Já foi. É, mano. Ih, não tá aí, né? Pra vocês, 10 minutos. Cara, 10 minutos. Porque eu tô criando conteúdo. Se não, era 5. Vocês estão ligados, né? Tá aí pra vocês todo o treino do País das Maravilhas 2.0 completo. Eu também fiz o antigo. Quem lembra, lembra. Fiz tudinho ao vivo pra vocês. Valeu. É nóis.